E demorou, mas finalmente chegou o FC Mobile 2.0, com uma atualização bem grande aqui na Gameplay, com recompensas gratuitas, um novo modo de jogo e vamos comentar aqui sobre tudo que muda do jogo e também a minha opinião. Sem enrolação, bora para o vídeo. Salve galera, Lucas Bosa aqui, e antes de mais nada, esse vídeo aqui é muito importante saber a opinião de vocês, então comenta aí, você que jogou DDA, 1 contra 1, um modo novo, o que você achou de tudo isso, beleza? Para não perder nenhum vídeo aqui e também a live que eu tenho mais tarde, jogando aqui o game novo, novo entre aspas, né? Porque é o mesmo jogo, porém com uma atualização tão grande que dava para chamar de um FC 2.0. Para não perder a live, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado e principalmente, bora bater uma meta aí de pelo menos 2 mil likes e 24 horas, que aí, olha o que eu falei para vocês, você vai ganhar o Neymar e não vai tomar gol de cruzamento, beleza? Beleza? Confia? Então deixa o like aí, um comentário, se inscreva e bora! Não sei se vocês notaram, mas temos uma telinha nova, que no caso ficou aqui do lado do nome, né? Que no caso é uma promoção de dois contos, você pegar alguns FPs, a cartinha do Best e também algumas Coins. Não sei se não está lá também, mas tivemos algumas mudancinhas aqui na questão da fonte do jogo, né? Está com uns destaques em verde um pouco maiores em algumas abas, parece que deixaram a letra um pouco diferente, porém isso aí é pequeno e nem vale tanto comentário assim. Outra coisa que entrou aqui no jogo foi o modo espectador, ele está até um pouco diferente do que eu imaginava, né? Porque é basicamente assim, está agora aqui na liga, duas divisões, uma com integrantes, uma com partida e você aperta aqui para jogar a partida e vai achar alguém da liga que apertou também. Então, Lucas Boss esperando a partida, se vier alguém aqui, a pessoa entra. Eu não joguei esse modo aqui ainda, vou tentar jogar ele em live para ver como é que funciona e, cara, eu achei até que diferente, bem diferente do que eu imaginava. Achei que seria mais por um convite e, como eu não testei o modo, não vou comentar muito sobre ele aqui não. E, boss, o que teve de recompensa gratuita aqui no jogo? A atualização começou mais ou menos ali umas 11 da noite e foi acabar por volta das 3, 4 da manhã. Ao você atualizar o jogo na loja, beleza? Você tem que ir na Play Store, atualizar o jogo, né? Ou na Play Store atualizar o jogo e você baixa a ATT Nova. Ao fazer login, você ganha essa cartinha aí, ó, 91 do Sérgio Ramos, conforme eu comentei aqui no canal dias passados e também algumas joias. É uma recompensa bem pequena que vai ser mais útil para times que estão iniciais, times intermediários ali. E o Sérgio Ramos, o que deu aqui, né? Que nem eu comentei de vez em quando, de graça até emissão na testa. Poderiam ter dado algo um pouco melhor como recompensa, mas por enquanto que tem é isso aí. Mas o mais importante é a gameplay nova, né? E vamos falar sobre isso aí. Quando teve, rapaziada, a atualização, eu joguei aqui, ó, mas foi quase uma hora e pouco, né? Que foi a que tem duas gravações com umas 50 minutos, outra partida com mais 7, alguns jogos sem gravar também. Joguei ali por volta de uma hora, o que deu para notar que sim, rapaziada. A gameplay do jogo, ela está bem diferente e muita coisa prometida realmente foi cumprida. Como, por exemplo, os dribles direcionais, eles estão bem mais ágeis. Como assim, boss? Ao você executar a sua mudança de direção com o jogador, sem usar botão de finta, ele está bem mais ágil do que o comum. E isso aí é importante, mas tudo tem um ponto negativo que daqui a pouco comento. Também notei os passes um pouco mais precisos, tá bom? De vez em quando ainda erra ali a direção, porém estava acontecendo muito. Então, o passe rasteiro foi com certeza melhorado, o direcional com o jogador, ele está bem mais liso. E quando você corre com alguma cartinha, também está acontecendo o quê? Ele está realmente mantendo a bola mais próxima do corpo, facilitando que você execute dribles. Então, pelo menos por parte, isso aí foi comprometido e foi realmente o que aconteceu. Como podem ver aí, o jogador conduzindo a bola muito perto do corpo, com uma mudança de direção bem mais rápida e com um passe também melhor. E qual que é o ponto, entre aspas, negativo disso aí? Está bem difícil você marcar, está bem difícil você roubar a bola do adversário, porque se ele tem ali um bom controle direcional, o jogo não está travando e a pessoa tiver uma noção mínima, você vai sofrer um pouco mais para roubar a bola. Então, qual dica que eu dou a partir de agora? Eu vou fazer uma série nova com dicas no meu canal 2 Boa Joga Aí ou nesse canal aqui também, com nova dica de gameplay, conforme eu for melhorando a minha também, quando eu for melhorando a minha também. Porque agora, rapaziada, para você marcar, vai depender muito mais de você adivinhar o que o adversário vai fazer. Por exemplo, esse lance aqui, que apareceu agora, estava na cara que ia ter um super chute. Então, eu movi o Maldini para a direção da bola. Se o cara vai fazer fintas com o corpo ou finta com o direcional, algo assim, você tem que adivinhar para onde ele vai também. Então, a marcação está bem mais difícil de fazer agora. Então, uma dica logo de início, tenta usar um pouco mais, rapaziada, a finta... Bom, desculpem, não. Tente usar um pouco mais o botão de pique e dividida. E o botão que você está apertando o botão de pique para desequilibrar o adversário, está sendo também essencial usar. Além de tentar adivinhar para onde o cara vai, para evitar que você tome algum tipo de drible. Beleza? Então, como é que melhorar isso? Treinando, vai ter que jogar. A pós de bola está bem mais importante nessa nova mudança aqui. E tem um passe que está bem apelão, que antes raramente dava certo e agora dá, que no caso é o passe com o botão de enfiada. Antigamente, ele raramente dava certo, até dava. Porém, agora, se você tinha um espaço muito grande para o adversário avançar e sobrar um espaço para ele mandar um passe ali no botão de enfiada, a bola está indo bem mais certinha conforme foi prometido. Então, disso aí, deu para notar que em menos de uma hora de jogo, essas três partes aí, que está mais complicado marcar, que o direcional está mais liso, os passes estão realmente melhores e que a bola conduz bem mais perto do corpo. Mas, bós, e os temidos cruzamentos? Rapaziada, vocês não sabem como foi satisfatório. Espero que continue assim, né? Porque, como eu comentei, joguei só uma hora. Mas foi muito satisfatório jogar uma hora de jogo sem tomar um gol de cruzamento, sem tomar um gol de escanteio e, por via também, não fiz nenhum gol de escanteio e não fiz nenhum gol de cruzamento. Isso porque eu tentei alguns aqui, só para ver como é que estava. Quando você faz um cruzamento, a bola realmente está indo bem mais alta do que o comum. Quando está meio desequilibrado do jogador, ele não executa um bom cruzamento. O meu MEI é o Neymar, que não tem sets tão bons assim para cruzamento. Eu tentei uns com ele para ver como é que estava o cruzamento e a bola não está indo com tanta eficácia. Então, sim, rapaziada, a notícia, pelo menos por enquanto, é verdadeira e o cruzamento está nerfado. Quer dizer que não vai ter mais brilhão no jogo? Não vai ter mais problema? Jogadinha manjada? Não, ainda tem. Por exemplo, eu ainda acho que os goleiros aqui do jogo estão bem fracos. Os goleiros estão tomando alguns gols muito bobos ainda, umas bolas que meio que vão fraquinhas e que deveria ser defendida, mas isso aí, pelo menos, notei. E falei que o goleiro está indo mal, né? Tinha que fazer uma defesaça agora, mas, no geral, ele tem algumas bolas que me incomodam bastante. Mais coisas que mudaram aqui, né? O botão de substituição ali em cima está ajudando bastante. Eu joguei alguns jogos de DDA também e, realmente, no DDA, algumas chances básicas estão mais difíceis também, o que, para mim, isso é legal. E isso aí foi o que eu notei de principal aqui no jogo, gente. Tem mais mudanças pequenininhas ali, né? Como, por exemplo, em lançamentos, a bola não está indo mais tão perfeita como estava indo antes e a zaga está indo, pelo menos, combater quando o adversário faz lançamento. Peguei, eu acho, com o adversário em uma partida mais para frente, que era o jogo inteiro dele tentando fazer lançamento de inversão. Em várias vezes, o lançamento saia um pouco mais nerfado e, em várias vezes também, o meu lateral conseguia bloquear as jogadas. Não sei se foi coisa da melhor hora que eu joguei ou se foi coisa da gameplay inteira, mas, no geral, eu curti, rapaziada, o que foi mudado até então. E eu queria muito saber também a opinião de vocês, velho. Eu acho que ainda vai ter problemas, ok? Ainda mais na questão de que quando você pegar alguém bem ranqueado, assim, que sabe jogar bem, vai ser muito complicado roubar a bola. Eu acho que vai ter jogos, assim, que o adversário, na posse dele, não conseguirá pegar a bola de você e vai ter adversários que, na posse contrária, você não vai conseguir pegar a bola dele. E aí está um exemplo de gol bobo que eu acho que está acontecendo aqui no jogo, uma bola que eu acho defensável. Mas eu acho que essa partida aqui mesmo foi um jogo mais ou menos assim. Era difícil pegar a bola desse corno aqui e, quando eu pegava a bola, era complicado. E o que pode impactar isso no jogo? Porque, se está complicado roubar a bola do adversário, os times vão começar a fazer o quê? A montar uma retranca maior. Então, talvez, a retranca se torne a nova... Olha esse gol aí também. Tipo, a troca de passe foi boa. Eu usei o botão de enfiada para dar o passe do Haaland para o Ronaldo. Mas olha como essa bola entra. Eu acho meio estranho. O jogo ainda tem problemas, mas eu acho que, pelo menos, um passo foi feito. Como é que nós fizemos para ir mudar a questão de cruzamento e de algumas coisinhas a mais? Nós reclamamos. Então, sobre o que está ruim ainda, por exemplo, uma melhoria nos goleiros. Nossa, tem uma coisa que está me incomodando muito também, que é em jogadas que você está indo para o ataque em fim de jogo ou algo assim, o jogo acaba, velho. Tem um negócio mais irritante que isso, não tem como. Lança que você vai sair sozinho, cara a cara, e acaba o tempo do jogo. E isso está irritando muito também. Então, comenta aí. O que você achou da gameplay até então? e também o que precisa melhorar, tá bom? Tem algumas outras mudancinhas aí que eu posso ter esquecido de comentar, tá bom? Mas eu acho que o principal é isso aí, gente. Eu gostei, achei bem interessante, me deu um ano a mais de jogar. Peguei, sim, algumas partidas aqui, nessas mais de uma hora que eu joguei, alguns cruzadores, mas não deu certo. Não deu certo. Sai bem mais estranho. O que quer dizer que vai tomar um gol de cruzamento e nunca mais? Não, em alguma hora você vai tomar um gol de cruzamento porque água mole, pedra dura. Mas só de estar nerfado isso aí, já é um ótimo sinal, tá bom? Gameplay focada, mas agora, em toque de bola, em fim de filtração, eu acho melhor a gameplay focada somente com a ponta cruzamento e cruzar, tá bom? E aí, eu comentei, mais um lance, o aniversário cerca, tenta retrancar, não consegue roubar a bola e aí, água mole, uma hora, a bola entra. Tá complicado, tá? Vai ser difícil, mas vamos ver o que vai acontecer no próximo dia, rapaziada. Vai ter novidades em breve, vai ter eventos novos para não perder nada. Se inscrevam aqui, ativam o sininho, deixem o like para bater aquela meta, se inscrevam aqui, vai ter vídeo novo no bolo jogar ainda hoje, tentando jogar um pouquinho mais também, algo assim, e por hora, é isso, negada. Um beijão a todo mundo e falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.